Bom dia, gente. Quer dizer, não tão bom assim, né? Mal lavei o rosto, já recebi aqui uma notícia completamente falsa envolvendo meu nome e o nome do Murilo. E vou falar uma coisa pra vocês. Tem sido cada vez mais complicado lidar com internet, lidar com as pessoas, sabe? Porque eu acho que não tem uma verdade nessa matéria que eu li. E vocês me conhecem muito bem, sabem que eu não sou de cá expondo a minha vida pessoal aqui. Não tinha vontade nenhuma de vir falar sobre isso aqui, porque eu acho que a gente não anuncia notícia triste, a gente não anuncia, não tem por que anunciar. Quem vai lucrar ou ser feliz com essa tristeza, né? De um casal, né? Porque eu deveria anunciar isso pra vocês, né? Sendo que eu sempre uso as minhas redes sociais pra falar de coisas alegres e não tem por que eu vir aqui falar sobre alguma coisa no meu relacionamento que não é uma coisa boa, né? Então, se você não é um fofoqueiro de plantão, se você não está querendo tripudiar sobre a tristeza alheia, se você não acredita em boatos, esses stories não são pra você, tá? Bom, primeiramente, o Murilo é um cara que sempre me respeitou em tudo. Nós nunca tivemos a prática de mexer um no celular no outro, nunca teve isso, tá? Jornal Extra, nunca existiu isso, tá? Essa pessoa que falou isso pra você inventou na fonte, vozes da cabeça dela. Eu e o Murilo, a gente sempre se respeitou pra caramba. Ele é um cara muito respeitador, eu tenho muito orgulho de ter o meu filho com ele, ele é um cara muito do bem, é um cara lutador, batalhador, de família, conheço a família dele inteira e sou muito orgulhosa de ter meu filho com ele. Então, lave a boca pra falar sobre isso, porque vocês estão falando uma coisa que pode prejudicar uma pessoa, um cara guerreiro, um cara batalhador demais, que não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Então, presta bastante atenção o quanto o boato pode detonar com a vida das pessoas. Não é minha obrigação vir aqui falar sobre isso e nem minha vontade, mas eu tô aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram o relacionamento e vocês não respeitam nem isso, sabe? E é sempre assim, com todo mundo, né? Com todo mundo. Parece que as pessoas que estão por trás do que tá escrito lá não tem sentimento nenhum, né? Pois é. Mas uma hora a conta chega, viu? Bom, mas que fique claro que meu término do Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição. Ele é um cara de respeito, é um cara massa que eu sempre vou admirar. Se eu parei de seguir ele, vocês viram aí, é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro, porque as pessoas têm sentimentos, é isso que vocês têm que lembrar. As pessoas têm sentimentos, existe sentimento por trás de um relacionamento, tá, gente? Não é... Não é brincadeira, não. Um relacionamento existe sentimento por trás dele, tá? E pode ter certeza que quando tudo isso passar, a gente tem um filho, o Murilo vem ver o filho dele quando ele quer, porque ele é um ótimo pai e vocês precisam respeitar esse momento das pessoas, tá? Tchau, tchau.